E aí galera, um estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de classe pro Vanguard aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou tá trazendo a nova classe pra tá usando aí na Season 1 com a MP40, né? Porque teve um nerf ali no Ponta Oca, então a classe mudou, perdeu um pouco de força E aí cara, muita gente me pergunta se a Lenda é meta, se ainda é uma das sub-mais fortes do jogo E eu vou tá respondendo essas perguntas aí durante a gameplay, então fica aí se quiser saber E cara, a classe é essa daqui mano, se você tá buscando uma classe com MP40, essa é a melhor possível E vocês vão ver tudo que ela é capaz aí também durante a gameplays que tão bem insanas Então já deixa aquele likezão aí, bora bater 300 likes nesse vídeo galera Então geral, deixa aquele like aí, se chegou agora mano, se inscreve, faço vídeos e lives todos os dias O único canal no Brasil que faz isso aqui de COD no YouTube, então mano, se curte COD, vai gostar do canal Então já se inscreve aí antes que comece esse vídeo, e agora, bora lá pras gameplays Olha lá mano, hoje eu tô aqui pra gravar com uma arma que eu deixei ela meio de lado E aí muita gente tem perguntado por que, tipo, por que que eu não tenho uma jogada de MP40, né Claro, ela ficou muito ruim, é... o que aconteceu pra eu ter deixado ela de lado, sabe E aí eu resolvi tá voltando aqui, que ela tá trazendo uma classe com ela, atualizando pra essa Season 1 E aproveitar e já tá falando também por que que eu não tenho jogado tanto com ela Aparecendo a MP, realmente é muita gente perguntando mesmo É a arma que eu mais usei também, eu tenho já 21 mil quilos, então a galera tá acostumada a ver usando essa arma Então, por que? Ela ainda é a melhor sub? Na minha opinião sim, ela ainda é a sub mais completa Mas ela já não é mais a melhor arma do jogo, mano Agora a melhor arma do jogo é a Carabina Cooper E aí muita disso, parei de usar ela por conta disso, né Porque em mapas tipo esse aqui que eu usava ela Eu tenho usado a Carabina Cooper, que é a melhor E outros mapas menores, tipo a Chipman, que eu também usava ela Eu descobri aquela classe lá, eu criei aquela classe lá de M1928, então Tem 100 balas, frenesia, então nesses mapas menores Acaba que a M19 é melhor por causa desses acessórios, né Mas em outros, como Eagle e tudo mais A melhor sub continua sendo MP40, né Por causa do dano, do alcance, mobilidade Mas, nesses mapas também sobressai muito a Carabina Cooper Que é meio tipo uma sub AR Então basicamente eu tô dando uma variada por causa disso, né Não tem nenhuma usada tanto MP40 por causa disso Mas ainda é muito forte E se rolou Nerf nela, não rolou, né Tipo, rolou, mas não rolou Por quê? Porque a classe que eu usava tinha Ponta Oca E aí o Ponta Oca foi Nerfada em geral Então todas as classes que tinham Ponta Oca acabou que foram mais fracas E ela matava com dois tiros com aquela classe desses anterior Hoje ela mata com três, então ainda é bem rápido, é bem consistente Mas não é mais broken agora, sabe? Aquele meta balanceado agora Aquele meta quebrado E eu tô achando isso daqui legal Porque quem acompanha lá do Black Ops, Cold War e outros codes Sabe que, mano Dificilmente eu troco de meta Demora bastante pra trocar de meta Tanto que teve lá naquele jogo a LC10 só E a K741 É duas com 100 mil kills mais E a K47 quase 100 mil kills Então, teve três armas que eu joguei praticamente o jogo inteiro, né Demorou pra mudar, basicamente duas seasons com cada uma dessas E só nesse jogo em menos de uma season já temos seis metas Teve Type 100 lá no início, que era a arma que eu mais usava Nerfada Aí teve a STG Ah, pô, onde o cara foi, mano? Ele entrou, meu cachorro matou ele Mas teve a Type 100 Nerfada Teve a STG de dois tiros Nerfada também Toquei pra MP40 de dois tiros Nerfada também É... E agora eu tô usando o Carabina Cooper Provavelmente vai ser Nerfada mais pra frente Porque tá muito forte E... E a Thompson acho que tá fora de radar de Nerf, sabe? Porque... Acho que é só a galera aqui do meu canal mesmo que usa Porque eu não vejo nenhum canal assim Ou nenhum outro cara usando a Thompson Ali como meta e tudo mais, sabe? Que é uma coisa exclusiva aqui Não tão exclusiva, mas... Não é aquela coisa que vai... Que tá tão forte igual a Carabina, sabe? Que tá todo mundo, em todo lugar do mundo usando Então... Acho que ela tá meio fora de radar Vai ser uma arma que... Usar bastante Tem um Tomatão também que eu usei bastante Não tanto quanto essa, mas... Usei bastante, inclusive só tem um vídeo recentemente É outra arma aí meta que... Tirou muito aqui Caraca, agora que eu vi que eu tô 18, hein? Tava resenhando aqui Meu Deus do céu, mano Ah, pelo amor de Deus, Timmy, te mata o cara, velho Mano, eu nunca pra mim, nunca pra mim de novo, né, velho Eu nunca streakei tão alto numa partida que tem um cramp, né? Acho que ele ia matar o cara que tá no hook, né? Ele vai no cara que tá no streak sempre Meu Deus, mano Pega essa merda aí, meu amigo Turra, tu fechou a porta, cara Tu quer morrer, mano? Se eu for aqui, eu morro Tá todo mundo nascendo ali Saltado aqui Vou arriscar, mano Passar Passei, passei Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Eu acho Viu sim, mano Viu sim, mano Mas eu tô com MP40, cara Já me acostumei de volta com a miranela Só tem que acostumar com o pente de volta, né? Tô acostumado lá com a munição infinita da Thompson Meu Deus, nasceu na minha costa, tá sem valor Meu Deus, nasceu na minha costa, tá sem valor Ai, caralho, quase Um flipa não Aqui o do nuke jogo Pelo amor de Deus, tu quer me quebrar, né, velho Talvou o granado, obrigado Mais um, mano Hoje Mano, eu tô falando, velho Essas donate aí Foi inspiração, velho Deslanchei, velho Papo EPSH No multiplayer A não ser que tu vá goldar, né Porque ela é bem fraquinha aqui no multiplayer Ela não bate de frente com os metas, não Agora, se tu for pra jogar Warzone Ela era boa lá até semana passada, mas Warzone os cara é nerf rápido, mano Então não faço ideia se nerfaram ou não Meu Deus, mano Nossa, essa mão mufonada Travou tudo, mais É, a MP40 é meta ainda, é o que eu falei, mano É que eu enjoei de jogar com ela, mano Ela é muito boa, mano E, tipo, principalmente nesses mapas mais de movimentação aqui Ela é até melhor que a Tom, mano Ela é mais rápida pra movimentar, mais rápida pra mirar Mais mecânica Tu gosta de slidar, fazer slide cancel, bunny hop, jump Ela é muito melhor que a MP40 Daqui a Tom só pra isso É a melhor sub Só que eu dei um tempo aí, 20 mil, que já é muita coisa Esse ano eu não tô stressado igual era antes Tô variando muito as metas Não, 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 não que do aqui é foda em carica que tá me caçando acho que ele é inscrito no canal magnateps aí eu tenho uma péssima notícia mano eu matei esse cara ainda garoto foguete na NASA vou botar a casa aqui o melhor do meu bairro eu também só tenho que jogar aqui não no bairro eu não sei aqui na rua pelo menos só